Faz saudade, deixa alegria voltar pra mim Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim O meu amor foi embora, de mim não se despediu Levou a minha alegria, deixou meu peito vazio Onde a saudade fez ninho, deitou porém não dormiu Cruelmente me maltrata, desde quando ela partiu Faz saudade, deixa alegria voltar pra mim Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim Acordado estou pensando, em seu corpo encantador Dormindo estou sonhando, revivendo o nosso amor Até parece que sinto, seu perfume, seu calor Acordo estou sozinho, mas aumenta a minha dor Faz saudade, deixa alegria voltar pra mim Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim O desprezo em meu peito, parece ponta de lança Me machuca, mas não corta, o meu fio de esperança Eu espero qualquer dia, meu bem chegar de mudança Uma surra de carinhos, vai ser a minha vingança Vai saudade, deixa alegria voltar pra mim Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim Eu espero que a minha amada, porque sem ela será meu fim A CIDADE NO BRASIL